Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês um parkour que se chama Super Noob, óbvio, ou parkour dos noobes se vocês preferirem, não sei, eu gostei do mapa, eu achei interessante, eu estou certeza que vocês vão gostar. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar! Bora lá, galera, vamos começar, se é parkour do noob, é o meu parkour, então vocês já devem saber que isso aqui eu vou manjar, porque é o meu parkour, brincadeira, galera, eu não sei se eu vou ir bem aqui, mas é fácil, é o parkour fácil, eu acho que o nome já diz tudo, né, no parkour dos noobes, mas sei lá, não vamos subestimar os subestimantes, ok? O que eu estou falando, cara? Beleza, isso aqui eu espero que não seja trollagem, não, não é trollagem não, realmente, olha só, caraca, galera, vamos lá, opa, alguém caiu ali na bolita, na bolotita, né, alguém caiu na bolotita, ok, nossa, isso aqui é muito fácil para cair, o que é isso aqui? Será que tem alguma trollagem? Ai, caraca, o chão sai, pera, pera, ai meu Deus, pera, uuuh, que louco, cara, deixa eu pegar aqui o checkpoint, vai embora, cara, vai embora, para você não atrapalhar a pandinha, eu não vou pisar nos restos mortais dele, né, porque aí já é uma ofensa ao cara, né, que ele morreu ali, não vamos ofender o cara, né, galera? Beleza, passamos, aqui, opa, aqui nós vamos ter os esqueminhas das cores, amarelo, começa com amarelo, aqui já não é amarelo, aqui já é o rosa, beleza, esse esquema nunca falha, galera, aqui, é o amarelo de novo? What? Ok, tá, deixa eu ver, amarelo não é, provavelmente, rosa também não é, é vermelho, é vermelho, então, bora, ok, isso aqui é o que? Tem alguma coisa que eu posso, ah, eu tenho que subir aqui, ok, então bora, ai, ai, caraca, eu nunca sei fazer esses, ah, consegui, ok, isso daqui, opa, ah, entendi, aqui vai, nossa, lol, galera, é, no be assim, no be assim mesmo, até não se parca o noob, o noob morre, isso daqui, ah, tá, pensei que se eu triscasse no amarelo, eu iria morrer, mas provavelmente é no preto, ai, caraca, isso daqui, será que eu, pera, ah, entendi, entendi, ai, meu Deus, calma, mas sem desespero, né, pandinha? Tá, já que o preto e veneno, ó, vamos pular aqui, beleza, isso daqui é o que? Todos, todos dá pra subir? Não sei, eu tô sentindo que vai ter trollagem aqui, galera, eu tô sentindo que vai ter trollagem, será? Ah, não teve, não, tranquilo, isso aqui, ah, tá, pensei que eu ia ter que pular, ah, não, eu, hein, negócio louco, a gente tem que tomar cuidado que o braço dela também envenena, galera, eu não sabia disso, tô sabendo agora, isso daqui, opa, e agora? Pera, pera, acho que eu tenho que pular aqui, aqui, ah, nossa, então bora, galera, é agora, ó, uh, uh, o que que eu disse? Quando eu digo que é agora, é agora, nossa, e agora? Ah, não pode triscar no preto, isso aqui também não pode, mentira, velho! Jogo, para, esse braço dela é tão, sei lá, bugado assim? Não, pra completar ainda dá umas travadas, eu vou pular logo pra ali? O que é isso aqui? Oxi, ai, tá, galera, vamos lá, vou botar aqui nessa visão, que talvez seja melhor isso daqui, deixa eu dar uma olhada, ah, não posso triscar, ai, que troll! Tá, agora que eu sei, ai, trava, please, ah, tá falando pra ele correr, ok, please do wrongs, ok, vai, padinha, corre, uh, como se não, vai essa manhã, que louco, cara, olha, uh, loucura, eu queria que o Paco fosse todo assim, cara, eu ia gostar, eu ia amadorar, que é o tipo de amo com, adoro, amadorar. Brincadeira, galera, não sei nem o que eu tô falando, nossa, nós vamos pular aqui do presidente dos Estados Unidos, ok, conseguimos, não sei nem o que eu tô falando, e você, Anito Rinko? O que eu tenho que fazer? Isso aqui anda? Ó, esse braço dela aqui, tem que tomar cuidado, que ela só trisca o braço, galera, e aí o negócio já, já fala que eu tô, tipo, roubando ali, entendeu? Ai, 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 caraca, mentira, dessa vez eu nem trisquei, ah, velho, eu não vou mais mudar a câmera, não, vou ser ousada, pior que esse braço dela eu tenho que tomar cuidado, isso aqui, meu Deus, ai, que troll, peraí, eu tenho que cair aqui? Uh, só era isso? Que louco, tá bom, aqui eu sei que a gente não pode triscar na parede, né, tira esse braço daí, vou andar bem na quina aqui pra não triscar esse braço, porque, pelo amor, né? E agora? Vamos lá, vamos começar, acho que, eu acho que não funciona com a parede, hein, é, não funciona, galera, eu vou deduzir que é o vermelho, 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 amarelo, vermelho, amarelo, verde, 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 vamos lá, galera, já decorei. Vermelho, amarelo, verde, 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 amarelo, uuuuuh, e agora? Ai, caraca. Conseguimos, galera. Derrubei a menina, mas conseguimos. Ok, aqui vamos pular desses. Opa. 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 Ah, é tranquilo. É só a gente controlar o salto. Às vezes eu não consigo... Essa pessoa aqui deve estar de troll. Como é que é isso aqui, cara? Deve ser pra pular aqui, ó. Será que é dentro? Possivelmente, né? Dá licença. Ok, estamos indo bem. Uh! Uh! Ah, meu Deus. Estou pulando muito perto. Boa, galera. Agora é só comemorar. Só comemora. E esse trem é grande pra caramba, né? Olha só. Será que eu consigo chegar no final desse vídeo, cara? Vamos tentar, galera. Daí que eu faço um vídeo gigante aqui pra vocês. Vamos tentar. Uh! Consegui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aí vem aquele novo esquema. Vermelho não é. É o... Esse daqui, ó. Falei, galera. Quando eu falo é falo, entendeu? Aí vem aqui. Vermelho. Ah, eu acho que é amarelo agora. Quer ver? Não, amarelo não é. Vermelho. Ah, vermelho de novo. Ok. Ai, meu Deus. Isso aqui tá com cara de trollagem. Não, né? Não. Pensei que era trollagem. Tranquilo, né? Realmente pacou dos nubes, galera. Isso daqui é como? Como é que é isso aqui? Será que eu tenho que saltar ali? Ah, deu. Galera, isso aqui é muito troll. Olha. Não é troll, galera? Sacanagem isso aqui. É muita sacanagem. Olha esse braço. Olha esse braço gordo aqui. Boa. Aqui eu tenho certeza que a gente não pode saltar no azul. Tá. Se a gente não pode saltar no azul, é até mais fácil. Só espero que eu não caia. Boa. Consegui. Esse daqui eu acho que a gente tem que ir saltando nos pretos. É nos pretos. Ok. Menos mal, galera. Se fosse... Eu acho que até pra desviar disso aqui seria mais fácil. Ok. Eu acho que aqui vem mais uma trollagem. Não! Eu que fui trollada. Tá, pessoal. Eu acho que agora a gente tem que pisar no preto. Nossa, cara. Que trollagem. Realmente parco dos nubes e dos troll. Deveria se chamar parco dos troll, né? Porque, oxe... Eita. Nossa, eu fiquei até vermelha. Parco dos troll isso aqui. Aí pula pra cá. Pula pra cá. Nossa, quase que eu caio. Pula pra cá. Aqui eu vou tomar cuidado. Uhul. Olha esse braço. Olha esse braço. Ai, meu Deus. E agora? Pula pra cá. Ah, velho! Uhul! Consegui! Caraca, velho. Isso aqui é estressante. Ah, ok, velho. Ok. Só bora aí, galera. Vou colocar por cima, assim. Eu sei que vocês falam. Pode ser só que dois, dez. Só que é primeira pessoa. Primeira pessoa. Eu não consigo fazer parco na primeira pessoa. E eu já tentei. Não posso dizer que eu nunca tentei. Ah! Não acredito. Opa. Último salto. Uhul! Aleluia! Caraca, agora vai vir esse. Nossa, galera. Não dá nem pra saber. Tá, eu vou chutar. Azul. Azul já não é. Azul! Boa! Ok. Esse aqui é menos pior do que aquele. Tem que adivinhar as cores. Ok, né? Ok. Beleza, passamos. Agora vem mais um aqui doido. Ok. Uhul! Eu gosto de vir assim pra ter uma precisão, galera. Preciso ter terra. O negócio aqui é assim. Precisão podástica. Aí acaba logo o negócio. Tô sentindo que eu vou morrer no final. É, não morri. E o que que é isso aqui? Oxi. Caraca! Bora, galera. Tentar essa câmera aqui. Caraca! Eu vi isso. Depois eu vou fazer também. Olha a menina, cara. Ela passou. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Uhul! Fiz a mesma coisa. Porque eu sou dessas. Roubei. Roubei, galera. Eu sou dessas. Ok. Não trisco o braço, por favor. Bora, 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 bora. Fiquei quebrando minha cabeça naquele parkour ali, galera. Oxi. Esse negócio dá pra fazer um jeito louco. Ok. Aqui. A gente pula pra cá. Aí vem pra cá. E pula pra cá. Pra cá. Esse aqui já é mais tranquilo, né, galera? Pelo menos eu sinto que esse aqui é mais tranquilo. Ui! Bora, querida. Deixar ela aí na frente pra não me atapaiar, galera. Ok. Poxa vida. Poxa vida, galera. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Ok. Aí. Uh! Aqui tem que tomar cuidado, galera. Aqui tem troll, hein? Ou não. É. Tudo pra poder ter troll, hein? Eita, pandeia. Ok. Solta aqui. Solta aqui. Solta aqui. Aí. Ah, vai! Achou que ia conseguir roubar. Toma. Pessoa que quer roubar o parkour querido do outro. Aí se deu mal, hein? Se deu mal, hein? Ok. Aqui. Ai, caraca. Uh! Passei. Isso daqui eu tô sentindo que é aqui. Ai, não sabia. Eu sabia que era aqui. Ok. Ai, caraca. Foi. Só foi, galera. Uh! Aqui eu já sei. Aqui. Aí pula pra cá. Eu venho pra cá. E pra cá. Ai, caraca. Eu senti aqui o negócio. Senti que eu ia triscar, hein, galera. Ok. Isso aqui é o quê? Ai, caramba, galera. Olha. Olha. Nossa. Nossa. Desce. Só não morre. Ok. Ai, caraca. Uh! Caraca. Legal. Mas é meio opê. Tá. Eu não vou cortar, não, galera. Eu vou descer. Tomando cuidadinho. Uh! Aqui é Matrix. Olha o jeito que eu ando. Aqui é Matrix. Tá pensando o quê? Ou, já desço aqui. Beleza. Acho que aqui não é troll. É só pra andar. Assim. Eu vou pular pra cá. É, galera. Olha só. Pantinha fazendo os negócios aqui tudo errado. Eu já pulo pra cá. Já pulo pra cá. Boa. Sem cair. Pulo pra cá. E olha só. E agora? Oxi. Essa daqui. Se os outros é troll. Os outros é troll. Eu vou cair no troll. Ai, meu Deus. Isso aqui é horrível. Eu sabia. Ai, caraca. Colocar a câmera assim, galera. Ó. Assim. É mais fácil. Eu acho. Não sei. Digam aí nos comentários qual a visão que vocês acham melhor. Menos dois. É, visão primeira pessoa. Eu não gosto, galera. Nossa senhora. Ali foi, hein, galera. Ali foi. Senti até a faisquinha aqui do negócio. Senti até a morte. Aqui. Agora eu não sei. Será que é aqui? Não é aqui. Era mesmo? Opa. Vambora, galera. Vambora. 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 Eu trisquei no veneno da leia. Vocês viram, né? Eu trisquei, galera. Uou. Último salto. Yes. Aqui eu já sei que a gente não pode triscar no azul. Né? Porque o azul sempre é o veneno. Ok. Ai. Ai, caraca. É uma dificuldade muito dificultosa, galera. Aqui. Vocês é louco. Ah, morri no final. Ok. 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 Uou. Conseguimos, galera. Agora vamos saltar em patitos. Patitos. Patitos pequititos. Um pretinho tem um chifre do diabinho e ali tá o patinho, que eu acho que é do bem. Deveria ter um horrelo, né? Opa. Eita. Esparcou aqui. Meu Deus. O que é isso? Vai com calma, bicho. Eita, galera. Ali vai ser complicado, hein? Bora lá, galera. Eu vou tentar passar só desse estágio aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que o vídeo já ficou longo. Eu queria chegar no final, mas eu acho que o final tá bem longe, olha. Acho que o final... Não sei onde é o final, cara. Deve ser por ali, sei lá. Enfim, galera. Eu vou ficando nesse aqui, galera. Deixa eu dar o save aqui. Pra caso vocês queiram ver a Pandinha continuando. Paramos no estágio 63. Eu sei que muitos vão falar, Pandinha, por que você não terminou o mapa, galera? Fizemos muito estágio em apenas um vídeo. Se vocês quiserem a continuação desse mapa, digam aí nos comentários. Também deixem um like. Eu só vou trazer continuação. Se o like de vocês for bacana, se chegar pelo menos a 500 likes, eu trago uma continuação. Se não chegar, infelizmente, eu não vou continuar. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um comentário dizendo o que vocês acharam. Se vocês acham esse parco muito fácil. E se vocês quiserem jogar, galera, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conferirem. Beleza? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.